Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô tranquilo e galera, no vídeo de hoje a gente vai tá pegando aí os itens gratuitos que saiu da Ralph Lauren, galera. Como vocês podem ver, já saiu o mapa aqui, eu vou tá mostrando tudo pra vocês, a gente vai tá entrando no mapa, vai tá pegando os itens gratuitos, beleza? E pessoal, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de dar aquela chacoalhada no seu todinho, que eu sei que você sempre toma aquele todinho gelado. Também já aproveita pra deixar o like, se inscrever no canal e vamos que vamos, galera. Vamos lá. Esse aqui é o mapa que saiu, é The Wither Escape, tá vendo? Da Ralph Lauren, é oficial, tá galera? Vou deixar o link tudo na descrição pra facilitar pra vocês. Os emblemas tão aqui embaixo, galera. Como vocês podem ver, tem jaqueta, tal, e são, ó que da hora, galera. Olha só o tanto de camisas da hora que tem aqui. Também tem óculos e touca, muita coisa legal e a gente vai tá ganhando aqui gratuitamente. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de fortalecer com o like, compartilhar o vídeo. Bora que bora, galera! Bora! Hora do show! Bom, pessoal, estamos aqui no mapa da Ralph Lauren do evento e logo de cara você vai dar com essa mensagem aqui. Seja bem-vindo, eu não sei ler em inglês, tá galera? Mas tá falando pra seja bem-vindo aí o mapa Wither Escape, né? E tô falando aqui do Holiday e tal, e só da próxima aqui, ó, se você quiser ler e tal, vai aparecer algumas figuras aqui e tal. Mas beleza, vamos cortar isso aqui, pessoal, porque eu preciso falar uma coisa muito séria que eu vi muita gente comentando. Galera, tão falando que esse mapa aqui tá muito lagado no celular. Deixa aqui nos comentários se você joga Roblox pelo celular e está lagando esse mapa, porque no meu PC até que tá de boa, galera. No meu PC até que tá de boa, porém meu PC é uma máquina até boa, né? Mas talvez no seu celular ou um PC fraco, esse mapa vai tá lagando. Tem pessoas pedindo salve aqui pra mim, ó. Deixa eu mandar um salve pra galera aqui, ó, galera. Por isso que eu falo pra vocês sempre me seguir, que vocês aparecem no vídeo, ó. Salve! Eu gosto de mandar salve pra todo mundo, galera. Vocês são muito legais. Então vamos lá. A gente começa com um boneco bem grande. Eu achei bem feio esse boneco. Aí você ganha esse casaco aqui, galera, ó, de frio. Da Ralph Lauren. Tem até um desenho aqui, ó. Ó que da hora esse casaco, velho. Bem que o Roblox poderia mandar de graça pra todo mundo em casa, né? Na vida real, né, galera? Ó a calça e o tênis. Mas beleza, nosso objetivo é tá pegando aí o item grátis, né? Que é aquela touca. E também tem como pegar um óculos. Ó o Guilherme aqui. Salve, Guilherme. Tamo junto. E dá pra pegar também o óculos, galera. Mas o óculos eu ainda não vou pegar nesse vídeo, beleza? Talvez, não sei. Vamos ver. Vamos primeiro pegar essa touca, né? Eu não achei a touca muito bonita, mas vamos lá. A gente vai pular aqui já. A gente já vai pular aqui já, galera. Lá no gelo. Eu gosto de explorar os mapas, né, galera? Isso que é legal. Olha só como que é, galera. Você fica esquiando aqui. É mó bagulho louco. Deixa eu tirar aqui essas barras aqui. Galera, o nosso objetivo é ir num lugarzinho aqui pra pegar a decoração pra colocar na árvore. É muito simples, galera. Não tem segredo. Ó, tem essas lojinhas aqui e tal. Se vocês quiserem ir. E é isso aí, velho. A gente tem que ir lá na decoração. Ó as lojas, galera. Vamos primeiro dar uma fuçada aqui nessa loja aqui, velho. Olha isso. Caramba, mano. Essa touca que eu queria que fosse de graça, galera. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a touca que eu queria que fosse de graça, ó. Se essa touca fosse grátis, seria bem melhor, hein, galera. Mas eles colocaram... Ó, nem um chapéuzinho. Tá tranquilo, Guilherme. Tamo junto, ó. O Guilherme tá aqui. E beleza. Deixa eu só ver um negócio aqui, galera. Isso aqui, ó, é a parte que vocês... Se vocês quiserem comprar aí, alguma roupinha aí, algum acessório. Eu não sei quanto que tá custando. Vamos ver quanto que tá isso aqui. Será que... Será que dá pra pegar? Não sei. Ah, isso aqui é pra você usar no mapa, eu acho, galera. Eu acho que é pra usar no mapa aqui. Se você quiser usar no mapa e tal. Depois a gente vê. Vamos primeiro achar, galera. Essa parte aí que a gente tem que decorar a árvore do Natal, né, galera. Pra gente tá pegando... Aí depois tem que pegar dois presentes e automaticamente você já ganha aí a toquinha. Ó, essa aqui é a árvore, galera, que a gente vai ter que fazer. E vamos pegar dois presentinhos, beleza? Então vamos primeiro aqui, ó. Vamos pegar só isso aqui, galera. Eu gosto de pegar essas coisas aqui. Eu não sei o que que é isso aqui. Mas eu só sei que começa a... Tá vendo aqui, ó, do lado aqui, galera, que tem um... Uma colocação. Então, vocês vão pegando os pontos aqui. Eu não sei pra que serve isso aqui, tá, galera? Eu tô pegando por pegar mesmo. Se vocês quiserem fazer o mesmo aí, fiquem tranquilos. Ó. Beleza, tamo em sexto aqui e tal. Se você quiser continuar aí, é só fazer, beleza, galera? Olha só, velho. Mano, esse mapa aqui, eu vou falar pra vocês. O mapa eu achei bem cru, galera. Não achei um mapa muito assim. Nossa, que mapa! E tão falando muito de lagamento e tal. O pessoal tá reclamando bastante aí de lagamento. Mas fique tranquilo, galera. Ó, aqui é a parte de decoração, ó. Tá vendo, ó? Free Decoration, né? Tá em inglês e tal. E aqui foi fechado, alguma coisa foi fechada. Beleza, aí só você vir aqui, galera, ó. Você vem aqui, aperta a tecla E. Ou se você tiver no celular, vai aparecer alguma coisa aí. E você coloca aqui, galera. Tá vendo, ó? Tem um negócio de esquiar, mas você vai colocar aqui, ó. No Red Holiday Lights. Tá vendo? Aí você pode escolher qualquer um dos três, tá, galera? Pra decorar. Eu vou escolher esse terceiro aqui, ó. Fence Turnip. Mas você pode escolher qualquer um, tá? O Duplet ou Duplet Turnip. Tá bom? Eu vou escolher esse terceiro aqui. Ó. Beleza, pegamos. Eu acho que pegamos, né, galera? Tá falando pra retornar alguma coisa aqui, eu não entendi. É só fazer isso aqui, né, galera? Ó, você vai, clica aqui. E já tá tudo certo. Aí eu acho que agora você tem que ir lá na... Não sei por que tá aparecendo essa mensagem aqui, galera. Por que tá aparecendo isso aqui? You don't... Sei lá, não sei ler em inglês, galera. Não tô entendendo. Esse mapa tá meio bugado, tá, pessoal? Esse mapa tá bugado demais. Não sei por que, galera. Ó, tá vendo? Eu não tô conseguindo fechar. E agora? O que eu faço? Bugou tudo aqui, pessoal. Não sei, galera. Não sei o que aconteceu. O mapa tá muito bugado. Se tiver acontecendo isso com vocês, deixa aqui no comentário, tá, galera? Não sei se é bug, não sei se eu errei alguma coisa. Mas eu sei que só tinha que fazer isso, galera. É só você pegar ali o presente, a decoração. E depois colocar na árvore, né? E a parte de café também. O problema é que eu não tô conseguindo sair dessa tela. E agora? O que eu faço? Eu não sei o que tem que fazer, galera. Bugou demais aqui pra mim. Não sei. Sério mesmo. Não sei o que tem que fazer, pessoal. Ó, tá falando 98%. Ah, eu acho que é a barrinha, pessoal. Tem que encher essa bendita barrinha aqui em cima, ó. Ah, tá. Acho que é essa barrinha aqui, ó. Ih, caramba. É assim mesmo, galera. Eu tô entrando pela primeira vez no mapa. A gente vai fazendo tudo aí sozinho, tá bom? Mas vocês vão fazendo junto comigo. Se vocês quiserem deixar nos comentários. Será que agora dá pra pegar lá? Eu já peguei. Eu não sei. Eu não entendi. Eu sei que tem que decorar a árvore lá e pegar dois presentinhos. E depois tá tudo certo, né? Galera, depois que você encher essa barrinha toda aqui, ó. Aí você vai conseguir decorar, tá, galera? Esqueci de falar isso pra vocês. Foi mal aí, tá, galera? Mas é bom que a gente vai fazendo tudo juntos aqui, beleza? Então, encheu a barrinha e você vem aqui nessa decoração. Beleza? O mapa não tá bugado. Eu achei que tava. Aí você vai escolher um aqui. E... Decorar, ó. Tá vendo? Pronto, galera. Agora vai decorar. Era só encher a barrinha mesmo. Eu acabei vacilando. Aí você aperta a tecla E ou se tiver no celular, aperta com o dedo aí, alguma coisa. E pronto, galera. Não seguimos aí. Eu só não gostei dessa parte aqui. Fica aparecendo muita mensagem, meu. Muito chato, velho. Isso aqui. Aí é só fechar aqui e tal. Beleza? Aparece esse cardzinho aqui. Deixa eu só dar próximo aqui, galera. Isso aqui. Ah lá. Agora é só pegar os dois presentes, tá vendo? Vai ter dois presentes pra gente estar pegando. Ó, já tem um aqui na cara já. Na cara do gol já tem um presente aqui. Pegamos um presente. Agora é só pegar mais um. Vamos ver onde tá o outro aqui, galera. Eu não sei. Será que eles ficam no mesmo lugar? Ou ele vai pra outro canto? Vamos ver aqui. Vamos ver onde tá o outro presente. Poderia estar aqui perto já, né, velho? Muita gente tá reclamando desse mapa, tá, galera? Como eu disse pra vocês, por causa do lagamento. Ó o outro presente aqui, pessoal. Aí é só encostar nesse presente aqui, ó. Pronto. Ganhamos a toquinha. É uma toquinha bem simples, tá, galera? Mas como tá grátis, aproveita pra pegar. Ó, ganhamos um emblema aqui embaixo. E, pessoal, eu vou querer ver se realmente eu ganhei essa toque. Eu vou entrar lá no meu inventário. Porque tem muitas pessoas reclamando também que não tá conseguindo pegar aí. Mesmo ganhando, as pessoas não tão conseguindo ganhar aí, na verdade, a toca, né? Só aparece o emblema, mas não aparece no inventário. Então vamos ver isso aí no inventário pra ver se realmente a gente conseguiu ou não. E deixa aqui nos comentários, galera, se esse mapa tá lagando demais aí no seu celular ou no seu computador, beleza? No meu aqui não tá lagando, mas eu não gostei muito desse mapa não, tá, pessoal? Mas tá de graça as coisas, né? Então vamos lá. Vamos lá no inventário agora. Galera, olha só isso. Eu tô no meu perfil aqui do Roblox. Ó, quem quiser me adicionar, Lobo Play 92, aproveite aí ou me segue, beleza? E, pessoal, só se liga. É bem rápido, tá? Porque a gente vai tá pegando um óculos agora. Eu ganhei o emblema da toca. O emblema tá aqui, bonitinho. Beleza, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse emblema aqui. Porém, pessoal, quando eu venho aqui no meu inventário, eu acho que muita gente tá sofrendo com isso. Mas fique tranquilo, beleza? Eu vou no meu inventário e vou em chapéu, porque é acessório de chapéu. Cadê minha toca, pessoal? Cadê minha toca? Ela não veio. Não apareceu, tá vendo? O último item de cabeça que apareceu pra mim aqui, de chapéu, foi essa faixa de cabeça, tá vendo, pessoal? E não tá aparecendo pra mim. Eu venho aqui em avatar, venho aqui em inventário. Não está aparecendo o item pra mim. Mas fiquem tranquilos, porque isso é normal, tá, pessoal? Daqui a pouco vai tá liberando aí o item gratuito pra gente, beleza? Aqui, a gente já pegou. Se você tiver com o emblema aqui embaixo, fique tranquilo que o item vai aparecer logo, logo aí. Talvez algumas horinhas, alguns minutos apareça pra você. Agora vamos pegar aquele óculos, galera. O óculos tá grátis também. Vamos lá pegar. Pessoal, pra tá ganhando aí o próximo item, que é o óculos, né, você tem que fazer umas coisinhas meio chatinhas. Porém, não é difícil, tá, pessoal? Vou tá mostrando aqui pra vocês. Tá vendo aqui em cima, ó, do lado da barrinha aqui, ó, tem essa parte. Você vai clicar aqui e vai aparecer essas três bolinhas aqui que são laranjas, se eu não me engano, pra você decorar na árvore. E depois você tem que pegar sete presentes. Porém, o que você tem que fazer? Você tem que encher a barrinha três vezes, pessoal. Isso mesmo. Como você faz pra encher a barrinha? Só que você tá no mapa, a barrinha já vai enchendo automaticamente um pouquinho. Se você ficar esquiando aqui, ó, ficar aqui embaixo aqui e tal, andando ali, você vai encher mais um pouquinho. Se você tomar café, também enche mais um pouquinho. Mas eu percebi, galera, que se você vir aqui e fazer esses marshmallows aqui, ó, você senta aqui, tá vendo? Aí vai aparecendo isso aqui, pessoal. Você clica aqui, ó, a barrinha vai enchendo. Se você quiser ficar só aqui no marshmallow aqui, pessoal, vou tentar encher a barrinha aqui. Eu vou ter que cortar esse vídeo, tá, pessoal? Depois que eu encher a primeira barrinha, eu vou cortar os outros, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e muito chato. Então eu vou tentar, ó, cem por cento, ó. Tá vendo? A barrinha encheu mais, ó. Se você acertar aqui certinho, pessoal, a barrinha vai encher mais ainda. Só, ó, já estamos na metade ali, ó. Você vem aqui, você vai fazendo aqui, cozinhando aqui os marshmallows. Nossa, agora eu fui péssimo. Beleza, você pode ficar fazendo a hora que você quiser aqui, galera. Isso que é legal. Você pode ficar aqui a hora que você quiser. Você pode estar tomando café também. Se você ficar tomando cafezinho, você vai estar enchendo a barrinha, entendeu? Eu vou encher aqui a barrinha rapidão, a primeira barrinha, só pra você ver, beleza? Só pra vocês verem. Eu vou dar um corte no vídeo, pessoal. E assim que encher a primeira barrinha, eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá bom? Bom, pessoal, depois de você ter preparado bastante marshmallow, e haja marshmallow, hein, pessoal? Ou tomado muito café aí também. Vai encher essa barrinha, tá vendo? Depois que encher essa barrinha toda, você vai vir aqui nessa sala de decoração, como fosse a primeira missão, né, pessoal? Você vai vir aqui, você vai apertar a letra E, vai vir nessa segunda opção aqui, Red Holiday, beleza? E vai nesse terceiro aqui, ó, Fence Turnip. Vai clicar aqui, vai vir aqui, e vai colocar Decorate, né? Decoração. Aí você vai estar decorando a árvore como fosse a primeira missão, pessoal. Pode ver que minha barrinha já diminuiu tudo de novo. Aí vai apertar a letra E, beleza? Pronto, colocamos uma bolinha ali. E olha só o que vai aparecer, galera. Olha só, apareceu essa porcentagem, beleza? Aí você vai vir aqui, olha só isso, pessoal. A primeira bolinha foi concluída. Agora falta essas outras duas. Tem que fazer o mesmo procedimento. Por isso que eu vou estar cortando o vídeo, tá, pessoal? É só fazer isso. Você enche a barrinha três vezes, vem na sala de decoração e troca lá, coloca a Decora, que aí vai encher essas três barrinhas. Enchendo essas três barrinhas, a gente vai ganhar esse ticket. E com esse ticket, a gente vai ter que pegar sete presentes pra estar ganhando óculos. E eu vou estar pegando os presentes aqui junto com vocês, beleza? Galera, depois de eu ter tomado muito café, mano, eu vou ficar muito gordo. Porque eu tomei muito café aqui, ó, chocolate quente aqui. Nossa, mano, tô até com dor de barriga. Tá eu e meu parceiro Pira aqui, ó, do canal. E, galera, é o seguinte. A gente encheu aí a barrinha pela terceira vez. E vamos pegar agora essa terceira decoração. Vindo aqui da decoração, beleza? Você vai vir aqui, apertar o E, fazer todo aquele procedimento. Nossa, galera, foi muito chato fazer isso aqui. Vou falar pra vocês, hein? Aí, só decorar. Beleza, decoramos. Nossa, mano, tô até cansado de tomar tanto café, galera. Café, chocolate quente, não sei o que que é. Deve ser chocolate quente isso aqui. Mas, beleza, pegamos. E, galera, agora tem uma novidade boa. Qual que é? A gente tá com o ticket aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, estamos com o ticket. Então, a gente tá pegando aí nosso óculos. Porém, a gente tem que caçar aí uns... Infelizmente, a gente vai ter que caçar uns presentes aí. Sete presentes, olha lá, pessoal, tá vendo? Agora, vamos pegar esses sete presentes. Onde será que tá, galera? Primeira vez fazendo, beleza? É, tamo com café aqui. Dá pra pegar velocidade, se quiser também, ó. Ele anda um pouquinho mais rápido, tá? Parece que tá com fogo no rabo. Mas, ó, já tem um presentinho ali, pessoal. Um presentinho aqui. Eu sei que tem presente muito escondido, pessoal. Isso que vai ser o problema. Qualquer coisa, eu vou cortar o vídeo, tá? Se eu demorar muito pra achar os presentes, eu vou tá cortando os vídeos. Mas não tem segredo, tá, galera? É só você fuçar o mapa aí, bonitinho. E que você vai tá achando aí os presentinhos, tá bom? Então, são sete presentes. Vamos ver onde tá os outros. Deixa eu tomar um pouquinho mais de café, galera. Eu tô tanto enjoado de café, mas vou tomar mais um pouquinho de cafezinho aqui. Chocolatezinho quente. Pronto. Pegamos aqui. Ó, outro presente aqui, pessoal. Aqui em cima, ó. Na cagada, chamo outro, ó. Beleza, mais um, dois. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, pessoal. Vamos pegar um pouquinho aqui de velocidade, né? Pra gente não perder tempo. Será que tem algum presente escondido por aqui, velho? Não sei, né, galera? Esse mapa aqui, eu vou ser bem sério pra vocês. Eu não gostei muito, tá, pessoal? Isso aí é particularmente meu, eu não gostei, não. Mas vamos procurar aqui os outros presentes. Eu acho que deve ter outro aqui atrás, ó. Deixa eu ver. Vamos ver. Não, não tem. E aqui, por aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Tem que fuçar tudo, pessoal. Ai. Caramba, não deu pra enxergar nada aqui, velho. Vamos ver. Ah, eu acho que tem um ali, pessoal. Daqui eu já vi, ó. De longe, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês. Olha bem o mapa, tá, pessoal? Fuça tudo aí que pode ter outro. Três. Falta pouco, hein? Vamos subir aqui pra ver se a gente já achou outro presentinho por aqui. Mano, tá bem isolado aqui, pessoal. Mas pode ser que tenha algum presente aqui. Sozinho, né? Solitário. Vamos ver, né? Vamos subir aqui pra ver. Ah, aqui já não dá mais pra subir, pessoal. Não dá pra subir. Então, beleza. Vamos descer. O vídeo tá ficando um pouquinho longo, galera. Mas eu tô trazendo todos os detalhes aí pra vocês, beleza? Pra vocês terem pegando aí os presentes. Deixa eu pegar um pouco de velocidade. Do café. Nossa, velho. Tem muita árvore aqui. Mas beleza. Ó, vamos subir aqui. Que eu acho que deve ter presente por aqui, pessoal. Vamos ver. Ó, tem um pessoal aqui. Vamos ver. O bom que dá pra você... Opa, tem presente ali. Ah, não. Não é não. Você quer presente, pessoal. Não é não. Ó, aqui é o começo da onde a gente começa o vídeo, né? Vamos ver se por aqui a gente consegue achar algum presente. O bom que dá pra dar um zoom, ó. E olhar o mapa todo. Vamos ver, mano. Eu sou meio cego. Mas pode ser que tenha algum presente espalhado por aqui, pessoal. Vamos ver. E agora eu só peguei três, né? Sendo que o último presente, pessoal... Ó, tem outro aqui, ó. Tem outro aqui. O último presente, ele vai nascer na árvore de Natal, tá? A grandona. Quatro. Falta pouco, hein, pessoal. Falta pouco. Cadê o outro? Eu não sei se o presente, pessoal, vai ficar igualzinho que tá o meu aqui, tá? Talvez a localização de vocês seja diferente. Então vocês vão ter que tá olhando aí, beleza? Se for igualzinho o meu, faz o mesmo percurso que eu tô fazendo aqui. E vai facilitar pra vocês, tá? O problema é que eu tô fazendo aqui de um jeito, tipo... Eu tô caçando como se fossem vocês, galera. Eu tô olhando aqui, fuçando. Será que tem mais algum por aqui, velho? Eu acho que deve ter algum por aqui, pessoal. Aqui perto do gelo, ó. Vamos ver. Será que dá pra andar rápido com isso aqui também? Deixa eu ver. Ah, dá sim, ó. Caramba, da hora, velho. Cadê os outros presentes? Cadê os outros? Qualquer coisa eu vou dar um corte no vídeo, tá, pessoal? Porque senão vai ficar um pouco longo aí, beleza? Galera, tem um outro presentinho aqui, ó. Do lado onde você estiver aqui, ó. No gelo, você vai ver aqui, ó. Deixa eu só abrir pra vocês verem melhor. Tá vendo? Do lado de uma lojinha aqui, ó. Depois eu vou passar nessa loja, ó. Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Pegamos mais um. Cinco. Falta dois, pessoal. Falta dois. Ó, tá do lado da loja Snow Beats. Atrás da loja Snow Beats, beleza? Vamos ver se a gente acha outros presentes agora. Falta só dois. Sendo que o último vai estar na árvore de Natal gigante. Então, teoricamente, galera, falta só um presente, galera. Pra gente conseguir concluir, tá? Um presente. Porque o outro vai estar nessa árvore aqui, ó. Ele vai aparecer bem aqui, ó. Ele vai aparecer aqui. O último presente. Beleza? Então vamos ver se a gente consegue achar agora esse sexto presente aí. Onde será que ele tá, galera? Tá eu e meu parceiro Pira aqui, ó. Isso aqui é um inscrito do canal, tá, galera? O Pira, ó. Tamo junto, Pira. Valeu aí, mano. Galera, o sexto item aí, o sexto presente, né? Aqui em cima dessa pedra, ó. É só você olhar aqui pra cima, ó. Se você não olhar, você vai ficar se matando, velho. Eu mesmo fiquei me matando aqui pra procurar isso aqui. Vamos ver só como que sobe aqui, pessoal. Vamos ver se dá pra subir por aqui. Tá aqui em cima, ó. A gente vai ter que subir aqui no gelo. Olha ele aqui, ó. Esse daqui praticamente, teoricamente, é o último, né? Porque agora o sétimo item, galera, ele vai ficar lá na árvore de Natal. Então a gente vai lá pra árvore de Natal e ele vai nascer lá pra gente tá pegando. Então se você pegar seis presentes, praticamente você já matou o jogo. É só você vir aqui agora na árvore de Natal. Cadê a árvore de Natal? Foi meio chatinho de fazer isso aqui, tá, pessoal? Não gostei muito de fazer. Já não gostei muito desse mapa, tá? Ó. E ele tá aqui, ó. O sétimo presente. Vindo aqui, pegou. Ganhamos o óculos, galera. Esse óculos é muito bonito. O emblema tá aqui embaixo. E conseguimos pegar aqui o óculos do evento e também a touca, galera. Então, muito obrigado. Vamos confirmar aqui. Pegamos, beleza? Só ir lá no inventário. Pode ser que demore algum tempinho aí pra tá ganhando, pra tá aparecendo pra vocês no inventário, beleza? Mas espero ter ajudado a todos vocês. Obrigado. Compartilhe. Deixa o like. Valeu. E fui! Fui!